E aí galera do Arquibancada Tricolor, hoje sou eu que trago o boletim das notícias dessa semana que agitaram aí o Tricolor Paulista, toda a torcida acompanhando nós postamos algumas dessas notícias no Arquibancada então agora a gente vai dar um giro aí sobre os principais momentos sobre o São Paulo nessa semana Bom, o primeiro ponto é o clássico agora desse domingo, São Paulo e Santos pelo Brasileirão São Paulo que vem de quatro empates seguidos, busca uma vitória aí pra pelo menos subir um pouco na tabela claro, o time continua invicto, mas sem vencer só venceu na estreia contra o Paraná Clube, depois empatou quatro jogos seguidos aí e isso incomoda muito a torcida, porque em alguns jogos o São Paulo teve domínio do jogo teve o placar na mão e acabou sofrendo um empate então esse domingo é um jogo importantíssimo, o Santos vem balançando aí tomou uma goleada do Grêmio, perdeu do Ceará, perdeu da Luverdense agora na Copa do Brasil embora tenha se classificado, mas fica a expectativa porque o jogo é no Morumbi então a gente tem aí toda a condição de ir pra cima e tentar vencer essa partida então a gente vai acompanhar esse jogo, todos os comentários, todos os bastidores vocês como sempre vão ver aqui no Arquibancada essa semana aí o que agitou esse clássico foram aí os possíveis retornos de jogadores alguns desfalques né, o que a gente até agora nesse momento a gente ainda não tem os relacionados confirmados pro jogo ou o time confirmado pelo Diego Aguirre, o treinador mas a gente já sabe aí dos retornos do Militão, do Everton, do Reinaldo e do Diego Souza que tinha sofrido ali uma pancada, uma leve contusão ali no jogo contra o Rosário Central ainda pela Copa Sul-Americana então a gente tem os reforços desses jogadores Rodrigo Caio está fora né, ele que precisou fazer uma cirurgia no pé esquerdo deve ter alta hoje, foi tudo bem na cirurgia a gente aí deseja aí também toda a recuperação pro jogador e aí essa expectativa pra que seja um clássico bom pra gente 18 mil ingressos foram vendidos antecipadamente até ontem na divulgação oficial do São Paulo então a gente deve ter um bom público aí se você tiver oportunidade de ir pro Morumbi compre seu ingresso, acesse aí totalacesso.com compre sem filas, use seu cartão aí e garanta sua presença nesse clássico porque o São Paulo precisa de você também outro assunto que agitou essa semana foi a convocação do treinador Tite pra Copa do Mundo né existia até alguma expectativa talvez do Rodrigo Caio ser relacionado ser convocado embora não estivesse passando uma boa fase aí profissionalmente outro jogador que tinha sido convocado recentemente também foi o Diego Souza, mas esse a gente já não imaginava que fosse relacionado e aí é mais uma Copa do Mundo onde a seleção brasileira vai sem jogadores do São Paulo olhando estatísticas né o Brasil ele sempre que foi campeão na Copa do Mundo sempre teve um jogador do São Paulo relacionado ou convocado e dessa vez a gente não vai ter um representante tricolor embora na seleção do Peru nós tenhamos aí o Cueva convocado e não sabemos até quando ele fica aí no São Paulo provavelmente já nem volta da Copa do Mundo mas aí vai como um jogador do São Paulo pra Copa do Mundo outro assunto importante aí dessa semana foi a vitória do time Sub-20 o time extremamente vencedor das categorias de base do São Paulo São Paulo venceu o Palmeiras num jogo mata-mata dois jogos né tinha vencido o primeiro por 1x0 o segundo jogo foi muito tenso foi disputado lá em Itu o Palmeiras vinha vencendo o jogo até boa parte ali do segundo tempo São Paulo conseguiu empatar e garantiu a vaga aí pra mais uma final São Paulo que busca o tricampeonato da Copa do Brasil agora enfrenta o Corinthians aí nessa final jogando o primeiro jogo lá em Itaquera no dia 26 e depois no dia 2 de junho no Morumbi essa partida que vai ser no mesmo dia que o São Paulo enfrenta o Palmeiras pelo brasileiro no elenco profissional no campeonato da Série A só que o jogo contra o Palmeiras vai ser no Aliança vai ser fora de casa então se você tiver a oportunidade de ir pro Morumbi prestigiar esse time Sub-20 aí que merece todo o nosso apoio extremamente vencedor e desejamos aí boa sorte aí pra molecada a gente ainda vai falar bastante disso aí nessa semana mas parabéns aí pela vitória contra o Palmeiras garantindo mais uma final outro fato que agitou também aí a semana do tricolor foi a visita de um campeão mundial no CT da Barra Funda o Mineiro, né, o autor do gol contra o Liverpool em 2005 visitou os amigos, visitou lá o Lugano foi recebido pelo nosso ídolo uruguaio e relembrou várias histórias conversou com o Raí, conversou com todo mundo lá tirou foto com a galera e relembrou várias partidas inclusive até contra o Santos onde o Mineiro chegou a decidir uma partida a favor do São Paulo em novembro de 2006 naquela reta final do Brasileirão onde a gente ganhou o Tetra Campeonato Brasileiro e o Santos era um adversário direto o São Paulo venceu com o gol do Mineiro e ele relembrou bem essa história também relembrou aquela rodada final do Campeonato Paulista de 2005 nosso último título, né onde o São Paulo acabou vencendo ali nos pontos corridos mas o último jogo foi contra o Santos em Mogi no empate em 0x0 que o São Paulo garantiu o título então várias histórias legais e é um cara muito bacana um cara que a gente já teve a oportunidade de conhecer pelo arquibancado aqui e trabalhador poderia ter ficado mais tempo jogando pelo São Paulo mas infelizmente não foi possível mas é um cara que está na história do clube não só por ser o autor do gol do Tricampeonato Mundial contra o Liverpool em 2005 mas por ser um excelente jogador um excelente volante formou uma dupla fantástica com o Josué e deixou muitas saudades aqui no Morumbi bom, esses foram os principais fatos e notícias que cercaram o Tricolor nessa semana a expectativa para esse clássico como a gente falou que o São Paulo consiga vencer aí domingo contra o Santos e a gente deixa o convite para vocês continuarem acompanhando os nossos canais facebook.com.br arquibancada twitter e instagram arroba arquitricolor e assinando o nosso canal aqui no Youtube para ficar sempre bem informado a gente sempre vai trazer bastidores, notícias transmissões, lives e amanhã nós estaremos no Morumbi também a gente vai acompanhar toda a movimentação que cerca aí São Paulo e Santos pelo Campeonato Brasileiro valeu galera, um abraço